Adore, peço em medo a tudo Além de contemplar você O Senhor te escuta Louve, mesmo que o vento A sua brilhante é o gozo Trazendo sofrimento Glorifique a salto de Deus E não te esquece Com providência até aqui Hoje pra te ajudar Ele deixa a vida de prazer Quando em forças avas A vitória lisa Oh, glória! Amando o seu lar Oh, meu Deus! Oh, glória! 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 Amém. A vitória de saiba, hoje com o seu nome Olha, tem que saber o que você vê O que você vê, o que você vê, o que você vê E a toda a data pra ver, o que você votar É a sua dor, para o seu negado lá O que você vê, o que você vê, o que você vê O que você vê, o que você vê, o que você vê O que você vê, o que você vê, o que você vê O que você vê, o que você vê, o que você vê Olha, tem que saber o que você vê Os de nós estão gritando, isso é incrível Isso não é coisa pra nem voltar É só Deus que faz o sol que vai mudar O que você vê, o que você vê, o que você vê Cheio no tempo, o que você vê, o que você vê E se levantar, não importa quantos dias você vê Eu já disse que isso é, não dá pra ver Se Deus nos atorceu Se Deus nos atorceu O Deus, tem o impossível Não é o meu chão, não é o meu chão Acesse o nosso sacral, a senhora A morte de Deus, quem está fora Se o chão e o brilho de arim Esse negócio chegou a ti Quem não tem que saber acreditar aqui Toma a sua palavra e me levante E para ver se está recortando O Senhor não está curando O Senhor não está curando Quem não está sofrido e tentando O Deus está perdido e possível O Senhor não está curando Quem não está purificando O Deus está fazendo o impossível Mas o Senhor não tem que saber Isso é coisa pra Deus 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 O Senhor não está curando Isso é coisa pra Deus Isso é a despedida Que estáốn pra você Amém